Eu ouvi um comentário falando que a gente faz um vídeo trabalhar em casa, quase ninguém dá valor, né? Mas é isso aí, gente. Serviço aqui é que não para. Então, vou colocar um pouco aqui, lá vale. Vou colocar roupa. Vamos que vamos lavar roupa, pessoal. Bom dia aí. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, abençoada por Deus. Vamos aí, gente, trabalhar um bocado. O que foi, tia? Ei? O que foi? Meu cachorrinho latindo. Tem roupa. Essas roupas vermelhas aqui, eu não gosto de colocar muito no no, assim, misturar, não. O que que acontece? Ficar misturando roupa. Não é muito bom, né? As roupas de cores. Eu vou colocar tudo separadinho. Essas aqui também. Vamos lavar separada. Estou separando as roupas aqui para lavar na mão, porque não é todas as roupas que a gente pode pôr na máquina, né, gente? vocês que gostam de uma receitinha aí boa. Eu gosto de... Porque nem todas as roupas, pessoal, a gente tem que pôr na máquina para lavar. Principalmente meia, essa íntima. A gente, é bom a gente lavar tudo na mão, né? Por quê? Para não pegar muito pelo. Ah, mas minha máquina não pega pelo, não. Mas é bom evitar, né? Evitar é bom. Você pode lavar na mão. Então lava com as pecinhas de roupa na mão que é bom. Né? As roupas finas. Eita, Glória. Ah, tem nas roupinhas que dá uma receita. Vou lavar roupa, gente. Isso aí. Gosto de lavar roupa mesmo. A pessoa tem que gostar do que faz, né? Eu gosto de fazer meu serviço em casa, lavar roupa, fazer minha comida. É isso aí, gente. Vamos fazer as coisas com amor, com dedicação. Que Deus agrada muito. Bom dia aí. Curte meus vídeos. Aperta aí aquele sininho. Faz os seus comentários. Que Deus abençoe vocês. Eita, Glória. Eita, Glória. Tá bom.